Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Neste período da quaresma, os fiéis católicos se preparam para celebrar a Páscoa. Embora ser um tempo de penitência, não significa ficar triste ou depressivo. Trata-se de um tempo especial de purificação e de renovação da vida cristã. A cor roxa predomina. As flores são retiradas do altar, além de mudanças na liturgia e nos cânticos durante a missa. Foi o que nos disse o bispo Dom José Moreira da Silva. Quer dizer, é tempo de penitência. Então a gente tem um pouco de penitência, de pensar na vida, a cinza. Esse tempo e o tempo de penitência. Por isso que tem essa cor e nada de festa, nada de... É um tempo meio de reflexão, de pensar na vida. O jejum, a igreja pede, Jesus pede. O que faz bem ao outro, o jejum, não é só deixar de comer e não comer. É ajudar o outro. O jejum maior é aquele que ajuda o outro. Ser solidário, partir o que você tem de comer com aqueles que passam fome. E aquele que quer supérfluo em você, você despreza também aquele que é supérfluo. Quer arrastragar a tua vida, como droga, outras coisas. Tira da tua vida, vício. Tira da tua vida. Vamos jejuar para santificar mais, morticar o nosso instinto e viver a paz dentro de nós. Nós temos muitas pessoas católicos que não participam. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos participar das pastorais que tem. Pastoral da familiar, pastoral da juventude, pastoral da liturgia, pastoral da visitação, pastoral social. Então a conversão é você se engajar dentro da igreja. Não só se um mero assistente, mas um engajador, como diz a palavra de hoje. Um embaixador. Alguém que está caminhando junto. Isso é conversão. Obrigado.